E hoje eu irei apresentar para vocês um tema que é bastante popular, é isso mesmo, a perda de urina involuntária. É chamada de incontinência urinária. Esse distúrbio é associado principalmente com crianças. Fazer xixi na cama é considerado normal pelos médicos, até os 5 anos de idade. Isso acontece porque o período de desfraude já acabou e a criança tem mais consciência e controle da bexiga. A perda involuntária de xixi não é motivo de vergonha. Vários pais recorrem a receitas caseiras e alternativas para ajudarem seus filhos nessa fase. Por isso, pensando no carinho dos seus pais com seus filhos, resolver elaborar uma receita maravilhosa que fará uma grande diferença. É isso mesmo, para combater o xixi na cama. Então vamos lá para a receita? 2 colheres de sopa de perico, erva de São João, meia colher de sopa de valeriana, 2 colheres de sopa de camomila, 3 colheres de sopa de menta, 3 colheres de sopa de tilia. É uma planta medicinal. Módulo de preparo. Macere bem todas as ervas no pilão, de preferência naquele pilãozinho de madeira. A maceração consiste no processo de fricção das folhas ou trituração. Assim é possível que as propriedades terapêuticas das ervas sejam mais aproveitadas no tratamento. Antes de macerar as folhas, lembre-se de deixar de molho ou cozinhá-las antes. Após isso, dê a bebida para a criança, lembrando que o ideal é que ela beba o chá feito através da maceração. O chá deve ser consumido de preferência no período da tarde e depois evita oferecer água ou outros líquidos para a criança. É fundamental que ela não beba nada depois. Isso ajuda que o chá faça efeito. E atenção, lembre-se que a incontinência urinária pode ser causada por questões mais severas, como por exemplo, vermes intestinais, nervosismo, debilidade da bexiga e inflamações. Por isso, convém averiguar a causa do problema, se ele persistir. E aí, gostou da minha sugestão? Eu espero que sim! Se você gostou, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de compartilhar com familiares também. Se tiver sugestões de temas e receitas, fale comigo. Adoraria saber. Muito obrigada!